Olá, humanos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo ali no nosso canal. Maira, fala oi. Abre o zé. Aquele zé que tem. Então. Então, pessoal, o vídeo de hoje é o presente que Maira recebe desse aniversário. Sem aniversário, dia 25 foi seu aniversário. Foi um dia normal. Só com algumas alterações. Exatamente, foi um dia normal, mas... E teve cebola, e cantar parabéns, já recebeu mensagem de chamada de pessoas que é importante para ele e para nós. E isso já é muito bom. E é bom saber, mamofídeo é amado. É uma criança que leva alegria com o que essa passa. É uma criança que simplesmente é feliz. E o que é que importa? Para que boa mãe, o objetivo é ter uma boa criança, um filho sempre alegre, sempre feliz. E não sairia hoje para não me mostrar ainda o que esse presente que recebe. Esse ali, já. O que esse presente que recebe de pessoas que lembrai dele, que tinha algo que ofereceu a ele, que ofereceu a ele, que ofereceu a seu aniversário. Ok? Então, eu recebi o que esse primeiro presente, eu recebi o que eu quero ir ali. Então, eu deixo a foto. Daralho. E... Acho que... Ai, gente... Agora, eu sou hoje, e eu vou ir achando na LG Center e para as finicias, acredito eu. Ok? Bora. Não. Outro presente que é a minha casa brinquedo. Mas, entretanto, é um cofre. É aquele... E é chato, meu Deus e meu brinquedo. É um cofre. É sempre bom mudar nos nossos filhos. E... E as coisas ali. Cofre. Coisas que também você sente responsabilidade. De economizar. De fazer gestão. Desde criança. É importante. E... Talvez, ainda passa por ser... Ser moedinha. Gostar ali. Se uma batalha. A maior condição está complicada, mas... Gente, ele é um objetivo, qual? Que fica depois de ganhar pelo menos dele um ano. É catabre? É catabre, ué? Ou é catabre? Catabre. É catabre, ué? Então... Vai ser difícil. Para ver se pode abrir já tem que estar ali. Mas é um cofre. Eu pude dar por um bom tempo. Ok, gente. Quero ser ele. Que é o copo ali. De unicórnio. Bem bonito. Quero ser ele. Não sei se a gente não comprava ele uma caneca, mas... Jesus é o unipresente. Maia! É ali. É o copo ali. Acho que o Tati é na... É na vida roma. Tati é aquele. Aquele copo ali. Maia, você só dá o presente, mas não. Ok? Então, eu ignoro áudio, ruído de vídeo. É tudo. Outro que ganha. É tudo. Outro que ganha. Outro que ganhou. Buque ganha. Beleza. Testou o banho. décיאál se sempem. inte'. Trinta, termina. Tô. Ups. O que você quer ver? O que você quer ver? O que você quer ver? Flauí! 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 Dia abre aquele presente e aquele cabuloso ali Que ganha de presente também Que essa pessoa tá fofa mais ali, vai ficar bem O que você quer ver? Eu vou fazer! Ele não vai fazer! Eu vou fazer! Vai fazer? Eu vou fazer! O que eu vou fazer? Vai fazer! Espera! Kota não! Espera! Canta! Ai! Eu vou ficar aqui! Abaixo! 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 Canta! 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 Canta no grafo! Flauí! 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 Então, canta! Outro presente que eu recebi foi aquele profumo ali Ele já abriu ele Ele tem um com bonitinha Um cerveiro e um profumo Que ele recebe também Boneta! Ele já passa a mão com ele Ele é um chaveiro Pequeno! 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 Eu recebi também aquele pijama ali, mas ela se toca aí, eu sei também aquele pijama ali, bem bonita, de princesas, não tem dinheiro a parar, a bela dormecida, a tiana, a bela dormecida, a aurora, a bela e o monstro, ah, por aí vai, as princesas, principessas, ele sei que é o pijama ali também, ah, que lindo, minha Deus, se você mora, alguém está com o fumo, você não toma banho, é mais, ele fica liso assim, pui, pui, já está, vamos para o bebê, vamos para o bebê, vamos para o bebê, já está, mas você vai para o bebê, você vai para o bebê, você vai para o bebê, é um kit de, de mede, de bo, de bo, tchau, então tchau, vai, Cá tá bem. Mas tenta. É um kit de brindeiro. E também com... Com coisas de... De médio. E também com muito coisa. Acho que ele é martelo pra cuidar... Pra dar na gelo. Porque ele é termômetro. Toma. E também com tesoura. Meninas, não pegava. Não fez minha catareja. Eu tenho com tesoura. Óbvio de médico. Termômetro. Eu tenho com muito curso. Seringa. E essa arma. Essa fica assim. Se quiser. Pra fazer tipo um... Tipo um menos. E tá. Vai ficar assim. Vamos lá. Pra fazer assim. Vamos lá. É do seu também. Sabe. Não aquele que eu podia abrir por comida não. Sabe. Sabe. Aham. Sabe. 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 Ah, sabe sim. mim aqui. Há. E aí. Já está comendo. Ele é com uży. assim. O lava. Deixa baixo. e recebe também que calça espini ali espini vai e lá socorro que calça ali já está um bocadinho grande não muito e para mim ele ali de 3 a 4 anos mas ele é uma criança de 3 anos praticamente então não tem problema e recebe calcinha cueca se uma coisa está na fralda então é bom recebe cueca calcinha né é muito bom e mais calcinha também as calcinhas e aí não sabe aí que é um bocadinho grande é um bocadinho grande é um bocadinho grande que você vai comprar aqui é um bocadinho é um bocadinho é um bocadinho grande Ah, ele deixa de frescura. O que ele é para morde? Ele é máquina de lava. Xang abre, que é luto. Não estamos estranhos, vamos ver se... Mamãe, morde. Aham. É só morde. Ele é... O que ele vê? Máquina de bolo. Então, esse... Então, vamos comprar ele, mas ele pode... Vamos comprar ele, ele também. E ele tem... Ele tem... Ele tem um monte, ele tem... E... Gileira, fogão... Fogão? Fogão, aspirador, madeira... Ah, que ele ia cozer. Então, ele tem um bastante, ele tem muita coisa. Essa é a pilha para a árvore. A minha tepilha, compre ele. Máquina de bolo. Máquina de bolo. E... A minha tepilha, não... A minha tepilha, não tem muita coisa. A minha tepilha, não tem muita coisa. E eu vou comprar a árvore. A árvore, não tem muita coisa. Mas... Essa... Essa é a pilha. A minha tepilha, não tem muita coisa. Não tem muita coisa que você faz. Que legal! Ok? O que você tem que fazer? Não tem que fazer. Não tem que fazer. Tem que ler também, quem considera um presente, que é um balé. Sápato! 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 Boa gosto? que é um balé ele é grande também mas semelhanças, não dá para firmar ele com sapato grande do que juros firmados na CP e é isso e ele tem também de quesim também considerou um presente de leg dos leg dos leg e dos camisa o tempo frustra bem bonito e é isso e é isso e é isso e é isso que é isso mas tu joga? mamãe mamãe macchina de bolo maquina de bolo happy family mas é isso pronto pronto é isso é isso que é esse presente que recebe nesse segundo aniversário nesse aniversário de dois anos então só agradeço quem é que participa desse segundo aniversário de forma direta ou indiretamente quem manda parabéns aquele gesto foi 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 mais do que suficiente o presente pancelinha mamãe é uma criança especial para um intergão e então faz a questão de demonstrar o nosso presente que também pode inspirar alguém a presente a uma criança passar a coisa que pode dar né como ali faz de rosada que ele faz que brinca mas ao mesmo tempo ele se aprende então tem que passar de presente um pedaço de presente e e é isso das peras que eu gostei daquele vídeo ali cheio de bagunça e rabo liço dá uma coisinha assim estressada mas é isso das peras mas não jura nós com algumas ideias de presente e não só se você que é inscrito inscreve-se no nosso canal dá aquela força com aquele like com aquela inscrição no nosso canal comenta compartilha vem fazer parte de nossa família esteja à vontade ali no nosso canal ok? deixaram meus gostos de vídeo de hoje tchau Deus fica com Deus até a próxima vai lá tchau 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 tchau